Sub-17 do Botafogo em campo para buscar a primeira vitória na segunda fase do paulista da categoria. Botafogo já começa forte no ataque. Pedro em jogada individual, coloca Lucas Parra em boa condição na grande área e ali ele não perdoa. Lucas Parra, uma bomba de pé na esquerda, abre o placar para o tricolor, jogando no CT Manuel Leão no sábado pela manhã. Reveja o bom passo de Pedro e a finalização certeira de Lucas Parra no comecinho do jogo, colocando o Pantera em vantagem, 1x0 no placar. Tem mais Botafogo e pela ponta esquerda até parece repeteco, mas agora é Lucas Parra que deixa Micael na cara do gol. Ele bate cruzado para marcar o segundo gol do Pantera na partida. Micael, 2 para o Botafogo, 0 para a equipe do Atibaia. Micael que comemora bastante o seu gol na partida. Reveja mais uma vez. Ele, em boa condição, bate cruzado, não dando chances para o goleiro da equipe do Atibaia. Os visitantes levam pouco perigo, apenas em lances de bola parada. E o Botafogo segue pressionando mais uma vez. Agora no cruzamento que é feito, a zaga consegue afastar na sobra Edson tenta de longe. E a bola é defendida no finalzinho da primeira etapa. Bola rolando agora para a etapa complementar da partida entre Botafogo e Atibaia. Tricolor mais uma vez. Forte no ataque na falha da zaga. O Pedro fica cara a cara. Bate, o goleiro defende. Mas na sobra, Junão Marcos não desperdiça. O volante do Pantera marca o terceiro gol na partida. 3 para o Botafogo, 0 para o Atibaia. Mais uma vez, o Pedro, que teve a chance para marcar, não passou pelo goleirão adversário. Mas no rebote, ele estava sozinho e não desperdiçou. Junão Marcos marcou o terceiro do fogão. Na saída errada de jogo da equipe do Atibaia, o Mikael foi mais esperto e tocou com categoria no cantinho. Mikael, segundo dele na partida. E o quarto gol da goleada botafoguense, correndo ali para abraçar o técnico Gladstone Stewart. Mikael, um dos destaques da partida, marcando seu segundo gol no jogo. 4 a 0 para o Botafogo. A goleada só não foi a maior porque Pedro não conseguiu converter boas oportunidades. Agora bateu no meio e o goleirão defendendo em dois tempos. E no último lance, cara a cara, ele pôde escolher o canto, mas pecou mais uma vez na finalização. Pedro perdendo, boa chance para ampliar para o Pantera. E ficou assim, final de jogo no CT, Manoel Leão, 4 para o Botafogo, 0 para o Atibaia. Odanel-vinha, huh? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!